E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje eu vou começar com uma pequena anedota. Para quem me conhece já há mais tempo aqui no canal sabe que eu sou advogado e nessas coisas de vida de advogado a gente acaba conversando muito com os servidores da justiça. E conversando com um oficial de justiça, uma vez ele me fez um pedido, contou uma história e ele me fez um pedido. Sempre que eu fosse fazer uma petição inicial ou fosse pedir que fosse alguém intimado ou citado ou foi feita alguma penhora em zona rural, colocasse o nome e o apelido da pessoa. Por quê? Porque no interior do Nordeste tem muito disso, de as pessoas terem nas zonas rurais ser conhecida por algum alcunha, algum apelido. Então ele deu o seguinte exemplo. Quando eu vou cumprir um mandado, o oficial de justiça está falando, quando eu vou cumprir um mandado, às vezes no mandado tem o nome da pessoa. Francisco da Silva, um exemplo. Então quando eu chego no no sítio ou na zona rural lá e vou perguntar por Francisco da Silva, ninguém conhece. Ninguém vai dizer onde é a casa dessa pessoa, ninguém vai saber quem é de fato. Mas se eu chegar lá dizendo quem é Tico de Zefa, todo mundo vai saber, porque a pessoa é conhecida dessa maneira. Encerrado essa pequena anedota, essa pequena historinha, é o que a gente vai falar a respeito de algo que se assemelha a esse caso. Aqui no Brasil, a gente vê muitos sites de notícias nerds, geeks e tudo mais, de filmes, relatando que está em produção, ou está sendo filmado, ou vai ter filme de Caverna do Dragão. Ou então a série, série nova de Caverna do Dragão. Só que na realidade, Caverna do Dragão é uma tradução mais ou menos, bem mais ou menos, e um outro produto de mídia, ou transmídia, né? Que é muito popular, tanto aqui no Brasil, um nicho, quanto nos Estados Unidos e restante do mundo, que é o Dungeons and Dragons. Certo? E tem uma diferença bem grande entre Caverna do Dragão e Dungeons and Dragons. É o que nós vamos tentar explicar nesse vídeo aqui. Então, Dungeons and Dragons, explicando assim, vamos do maior para o menor. Então, Dungeons and Dragons é um jogo, uma marca de jogo, que surgiu lá nos anos 70, nos Estados Unidos, que é um jogo, que é um estilo de jogo chamado Role Playing Game, né? Que é um jogo de interpretação de papéis em português, na tradução em português. Que consiste que você, num universo ficcional, de fantasia, né? Ou, às vezes, de futurista, espécie ópera, fantasia histórica, enfim. Mas, especificamente, o Dungeons and Dragons. Em um universo de fantasia, você pode, junto com outros jogadores, criar personagens, criar esse universo, e jogar um jogo interpretando um personagem, em específico. Há um jogador, em específico, que seria mais ou menos o Dungeon Master, Dungeon Master, por isso que é o nome do nosso canal, que seria aquele que comanda, organiza e age como juiz desse jogo e desse mundo, né? O mundo, né? Em... As bases do mundo, e em colaboração com os demais jogadores, eles acabam criando as histórias, povoando esse mundo e tudo mais. Mas é um jogo, né? Enfim, é um jogo de interpretação de papéis, que ganhou outras mídias, né? Foi um grande sucesso, nos anos 70, 80, 90, até agora. E gerou outros jogos, né? Semelhantes, outros até bem diferentes. E que surgiu um gênero de jogos, um jogo chamado RPG, certo? Originou esse gênero de jogos. O Dungeons and Dragons, ele foi um... é um jogo desse gênero RPG, que obteve o maior sucesso no mundo, né? Sendo o jogo mais conhecido e aclamado, mais vendido, mais bem sucedido no mundo até agora, chegando a ser lançado aqui no Brasil durante vários anos, né? Sendo... várias edições desse jogo foram lançadas, cinco edições, pra ser bem... por baixo, teve várias encarnações diferentes. Aqui no Brasil foram lançadas várias dessas edições, e atualmente a gente tá na quinta edição desse jogo. Aqui no canal a gente fala sempre de produtos desse... do Dungeons and Dragons e dessa quinta edição. E fora de outros jogos de RPG, também. Se você quiser, assine esse canal, pra você saber mais a respeito de RPG e Dungeons and Dragons. Pois bem... O Dungeons and Dragons, ele gerou vários produtos cross-mídia, né? De mídia cruzada. Que conversam com o jogo de interpretação de papéis, mas vão para outras mídias, né? Por exemplo, romances, né? Nós temos vários romances de Dungeons and Dragons, vários publicados aqui no Brasil pela editora Jambô, por exemplo. Tem um vídeo aqui no card que fala a respeito, por exemplo, de alguns deles, né? O Dragonlance, que é bem famoso, bem conhecido, chegou a ter desenho animado, né? Um longo animado. Foi lançado, também, como falei, animações, né? O Dragonlance e o Caverna do Dragão, que a gente vai falar depois. Jogos de videogame, como Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Neverwinter, Shadow Over... Shadow Over Mistara, e vários outros jogos. Jogos de tabuleiro, né? Como Lords of Waterdeep, e Mansão do Mago Louco, foi lançado aqui em português, por esses dois, né? E... Filmes, né? Alguns filmes não muito bem sucedidos, outros que vai ser lançado agora, previsto para 2023, que a gente fala um pouquinho a respeito dele, e séries animadas, né? Nesse outro vídeo que está aqui no card, certo? Mas, bem, Dungeons & Dragons é um jogo, né? É um jogo de RPG, né? Ponto. É isso. E tem esses produtos que são relacionados a ele. Outras coisas, Funko, miniaturas, pelúcias, posters, HQs, e várias outras coisas. Mas, do Dungeons & Dragons, surgiu, como eu falei, animações, pelas mídias. Entre essas animações, teve uma Dragonlance, que não foi lá essas coisas todas, teve uns dubladores bem famosos, como o ator que fez lá o 24 Horas, o Jack Bauer, o chamado, o nome dele é Kiefer Sutherland, e aquela atriz que fez lá a Xena, né? Princesa Guerreira, né? Então, mas a animação não é boa. Tanto é que pouca gente conhece essa animação. O que fez mais sucesso é a animação chamada Caverna do Dragão, certo? Que ela... Eu vou ter que ler um pouquinho aqui, porque a história dela é meio longa. Eu vou tentar resumir, mas vou ler algumas coisinhas aqui do meu roteiro. Então, assim, Caverna do Dragão, que originalmente nos Estados Unidos foi lançada como Dungeons & Dragons, Caverna do Dragão, uma tradução aqui para o português BR, né? Ele foi uma série animada que foi feita nos Estados Unidos, com a produção dos Estados Unidos e Japão, co-produzida pela Marvel Productions, TSR, que era a editora do jogo Dungeons & Dragons na época, e pela Toei Animation. Toei Animation vocês conhecem de vários animes e vários produtos aí vindos lá do Japão, né? Essa série foi exibida nos Estados Unidos pela rede CBS entre os anos de 1983 e 1985, ou seja, faz um bom tempo, né? Eu era o bebê, o bebezinho ainda nessa época quando saiu isso. E ela tem três temporadas, e ao todo 27 episódios e não foi produzido o episódio final dela, apesar que tem muita lenda aí urbana a respeito disso, a gente pode falar em um outro vídeo a respeito dessa questão do episódio final Dungeons & Dragons se vocês acharem interessante. Aqui no Brasil a Caverna do Dragão foi exibida na Rede Globo a partir de 1986, né? Principalmente no programa lá da Xuxa, né? O show da Xuxa. Veja o brinquedo do Caverna do Dragão! Todo mundo morreu! Acabou! sendo reexibida também na Globo em outros programas e em outras redes de TV acho que até mais ou menos em 2014, né? Houve exibição aqui no Brasil. Assim, essa série Caverna do Dragão é muito conhecida, muita gente conhece aqui no Brasil, fez um grande sucesso aqui, só que lá nos Estados Unidos não foi tão bem sucedida assim, tanto é que foi cancelada na terceira temporada sem nem episódio final. Passaram a régua, passaram a faca na série alegando que a série mexia com muita temos adultos, tinha violência, tinha muita coisa que não era apropriada para crianças, né? Então, eles cancelaram a série e também a questão de venda de bonequinhos, né? Não vendia tanto brinquedo, não vendia merchandising assim, tanto quanto se esperava que fosse vender, né? Na realidade, essa série tem uma peculiaridade interessante que ela não era nem para a série uma série baseada em Dungeons & Dragons, né? Aproveitaram Dungeons & Dragons porque era uma marca que estava em evidência, tinha certo sucesso lá nos Estados Unidos na época e fizeram encaparam Dungeons & Dragons no nome para vender mais a série mas a série era para ser uma série de sword and sorcery da Marvel que a Marvel tinha algumas linhas de HQs nesse sentido então eles queriam uma animação nesse sentido também para promover suas linhas de HQs que não foi o caso mas no caso a série usa vários conceitos do jogo de RPG Dungeons & Dragons mas ela é focada para quem não conhece ela é focada em um grupo de seis jovens que são transportados para um mundo de fantasia quando entram em um brinquedo num parque de diversões e que eles tentam achar esse caminho de volta para o mundo deles para o mundo real para a sua realidade recebendo a ajuda às vezes não do mestre dos magos conhecido aqui no Brasil mas na realidade ele é o Dungeon Master no original ou seja o mestre das mestre da Dungeon o mestre da Masmorra o danado dessa série é o seguinte porque que depois apesar do sucesso relativo sucesso que ela teve não foi lançado mais nada primeiro não fez tanto sucesso lá nos Estados Unidos fez mais sucesso aqui no Brasil então não fazia sentido juntar um investimento pesado para lançar uma série que nem foi tão bem sucedida nos Estados Unidos somente aqui no Brasil para agradar o público brasileiro então assim realmente não fazia sentido para essas empresas segundo havia um fatiamento claro como falei três empresas envolvidas na produção de uma série animada houve esse fatiamento dos direitos sobre a produção dessa série e houve uma sucessão de empresas que foram adquirindo esses direitos por exemplo a TSR ela foi adquirida pela Wizards of the Coast que por sua vez foi adquirida pela Hasbro que atualmente detém a marca o direito de uso da marca D&D Dungeons and Dragons da Hasbro já a Marvel Productions foi adquirida pela The Walt Disney Productions ou seja já faz parte da Walt Disney e assim a produção também a produção nova envolvendo essa marca com esses mesmos personagens torna muito mais complexa também o que a gente sabe é que a Saban aquela lá do Power Rangers adquiriu o direito sobre a série animada em si o que já tinha sido produzido o que estava gravado a série em si e ela em 96 se fundiu com a Fox Children's Productions criando o canal Fox Kids Worldwide que o grupo Fox acabou sendo adquirido pela The Walt Disney Company e renomeado para BVS Entertainment consequentemente essa e em 2019 como ninguém estava interessado em lançar nenhuma animação mais referente ao Dungeons & Dragons Caverno Dragão que a gente conhece eles passaram para frente isso aí tanto a parte da Hasbro eles não tinham interesse nisso porque como falei várias vezes não fez sucesso lá nos Estados Unidos então passaram para em 2019 para Mill Creek Entertainment que comprou os direitos temos a parte da Hasbro sobre os direitos da série então a gente tem essa repartição a Hasbro tem o direito do uso do nome a Mill Creek Entertainment tem o direito da série e a Disney também tem parte dos direitos então assim imagina aí o botar duas gigantes a gigante dos brinquedos como a Hasbro é esse gigante esse ramo mas a Disney que é gigante enorme produção de cultural de filmes entretenimento mas essa pequenininha a Mill Creek Entertainment para discutir lançar uma série que nem fez tanto sucesso nos Estados Unidos então assim quando os portais de notícias de cultura geek e tudo mais colocarem algo assim a série ou filme de Caverna do Dragão ou série de Caverna do Dragão enfim olha não leva a série não cara porque passa longe certo da realidade o que eles estão falando que deveriam estar falando de série ou filme de Dungeons & Dragons que isso aí sim está em produção está sendo feito e vai para frente Caverna do Dragão é um nome que é conhecido somente aqui no Brasil tradução aqui não fez sucesso lá fora está morto enterrado e não volta ninguém vai quedar um rise dead isso aí tanto é que quando saiu o comercial da Renault usando os personagens foi a gringalhada ficou com dor de cotovelo mas assim não viram sentido é ou não esperaram que fosse um um revival ou um live act da série foi mais uma coisa muito focada aqui no Brasil porque aqui onde essa série fez sucesso e fazia sentido lançar um comercial de carro aqui usando esses personagens foi até bem bacana a produção desse comercial desse comercial bem legal mas não faz sentido então o filme é o filme de Dungeons & Dragons que está previsto para ser lançado em março de 2023 e tem um elenco até bacana parte do elenco já foi anunciado o filme já está em filmagens está sendo filmado atualmente saíram até umas fotos do set de filmagens não revelou muita coisa mas pelo menos a gente sabe que está indo para frente o elenco tem o Chris Pine a Michelle Rodriguez E como eu falei temos um vídeo que a gente fala um pouquinho a respeito da produção do filme na historinha a respeito da produção do filme e sobre as séries beleza basicamente é isso pessoal espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho desfazer as confusões que vários sites e canais a mídia em geral acaba fazendo em relação a esse filme essa marca essa série esse jogo enfim e convido vocês se você não conhece o nosso canal a gente fala muito de RPG jogo de interpretação de papéis eventualmente a gente fala de filme de série tudo mas tudo dentro do contexto do RPG a gente fala muito também de Dungeons & Dragons a gente sempre faz resenhas de materiais lançamentos e muita coisa interessante aqui nos sigam também nas nossas redes sociais que a gente também aqui a gente faz mais o review fala um pouquinho dá umas dicas e tudo mas na nossa rede social a gente bota mais a parte de entretenimento notícia nosso instagram muito ativo nosso twitter a gente sempre coloca as novidades notícias lá nosso facebook também tá passando aqui embaixo nos sigam lá e se esse vídeo foi legal pra você você gostou dá aquele joinha pra gente nos siga também aqui no assine nosso canal clica no sininho pra receber as notificações quando saírem vídeos novos e também manda esse vídeo aqui pra aquele teu coleguinha que tá confuso com danjões e dagons cavernas e dagão essas coisas todas beleza valeu pessoal e até o próximo vídeo e aí 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 e aí